Arranhar as costas de mil montanhas Desembarcar, cair de tudo Na terra, na lua, no fundo O mundo só pode ser mais Ser mais Sou Maria capaz de sonhar Até a última gota Dou o sangue dos cotas Se morrer em menotas E então Se um dia, só um dia Ser pai de família, mas também sonhar Exemplo é tudo que eu tenho pra dançar Não sei se exemplo me isenta de pagar a água E a renda onde vamos morar Eu queria ser melhor pai que o meu pai Ele trabalhava demais E agora eu trabalho por todas as horas Que ele trabalhou sem amar o que faz O que é que eu quis O que é que eu ri O que é que eu quis O que é que eu quis Minha fama quis ver-me parar de sonhar Confundindo o que eu queria alcançar Sucesso tá querendo me convencer De que antes eu sonhava alto demais Desculpa, eu tive de dar um passo atrás Lembrar-me do que eu sou capaz Tive de afastar-me primeiro Pra amar o que eu tenho e não me conformar O que é que eu quis Eu quis O que é que eu quis E o que é que eu quis O que é que eu quis É o que é que eu quis E o que é que eu quis Vem vindo ao topo Topo do quê? Topo do quê? Topo pra quem? Qual é o teu sonho? Protege o bem, pra não esquecer A vida vai levá-lo, senta por seu peso Não quis sonhar mais alto, perguntei a Deus Será demasiado, só quero ser eu Não tens de acreditar, acredita no teu Só quero olhar ao espelho e saber que eu tentei o meu Agora eu sei o que é que eu quis Agora que eu tenho a responsabilidade Há coisas que eu não vou poder arriscar Mas tenho de continuar a sonhar o que é que eu quis Agora que eu tenho a responsabilidade Há coisas que eu não vou poder arriscar Mas tenho de continuar a sonhar o que é que eu quis O que é que eu quis Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri